Eu sou Carla Virgínia Soares Fernandes, conhecida no Brasil com o nome de Carla Vizi. Me tornei cantora, famosa, graças, acredito, a minhas ancestrais. Minha bisavó foi cantora de igreja, minha avó foi cantora do rádio, minha mãe foi caloura do chacrinha e também foi cantora de samba, festivais. E eu, como diz a minha mãe, nasci cantando em Salvador, no dia 31 de agosto de 1970. Brasil campeão da Copa, eu acho que é um ano muito especial para todos nós, mas, infelizmente, vivíamos uma ditadura. É sempre bom a gente lembrar disso, mas, claro, quem acabado de nascer, nem sabia disso. Mas em Salvador existia sempre, né, sempre, muita cultura, muita mistura. E eu sou resultado dessas misturas todas, indígenas, europeus, diversos países diferentes. Negros, claro, africanos. Tudo isso corre aqui, no meu sangue. E tudo isso canta comigo, grita comigo, na minha voz. Tem um fato muito especial para mim, quando se trata de cinema, é que minha avó trabalhou na bilheteira, ou bilheteria, como dizemos no Brasil, no cinema. Ai, gente, eu não me lembro o nome, era um cinema que tinha ali na Baixa dos Sapateiros, em Salvador. E minha avó falava para mim, assim, com muita emoção, que ela assistia muitos filmes, e às vezes, assim, ficava por horas, né, assistindo. E um dos filmes, assim, que ela mais gostava, e que ela assistiu, quando era vendedora de bilhetes do cinema, foi... E o vento levou. Não estou certa, é isso? Não é isso aí? E o vento levou. É claro que eu assisti todos esses filmes. Como boa neta de uma apaixonada pelo cinema, e pela arte, de um modo geral, a música, o cinema, sempre fizeram parte da minha vida. E a música, assim, como eu comecei a cantar desde criança, desde criança eu sempre cantei, porque minha mãe me estimulava muito ao instrumento, ao violão. Ela tentou pela primeira vez logo que eu tocasse violão, não deu certo. Depois estudei piano e sempre ouvi música e sempre cantei, desde novinha. Mas isso significava o quê? Que eu ia ser uma profissional da música não necessariamente. Tanto que, como eu via que minha mãe trabalhava com outras coisas, e fazia música por hobby, por prazer, eu imaginei, pronto, eu vou estudar qualquer outra coisa e terei a música como um bálsamo, algo que alimentasse a minha alma. Não foi bem assim. Aos 17 anos eu comecei a cantar nos bares de Salvador. Foi tão bom, né? Comecei a ganhar meu próprio dinheiro, ficar independente, ajudar em casa. Não parei nunca mais. Desde 1987 que eu canto, até hoje. São 35 anos cantando nos cálculos do mundo. Tentei, tentei muito ser profissional em qualquer outra área que não fosse a música. Inclusive, estudei comunicação social, sou jornalista, fiz especialização na área ambiental. Mas a música está sempre presente. Quando eu penso em comunicar, eu penso a música como mensagem. Quando eu penso em ecologia, em meio ambiente, eu penso em quanto a natureza é fonte de inspiração para canções inesquecíveis da música popular brasileira. Em síntese, eu sou música. É legal pensar do local para o global, do infinitamente pequeno ao incrivelmente gigantesco. Todo palco, todo palco, todo lugar merece o nosso melhor. A música brasileira é muito importante e é reconhecida no mundo inteiro. E pensar assim, estar diante desses ídolos é sempre um momento único. E, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de ir para a multidão no carnaval. Eu sempre gostava de assistir as apresentações e logo cedo comecei a cantar nos estudos elétricos. assim, feedback em vocal de Cid Guerreiro. Quem não conhece, eu vou cantar para vocês uma música dele que fez muito sucesso na voz da Xuxa. Ilari-lariê, oh-oh-oh, ilari-lariê, oh-oh-oh, ilari-lari-lariê, oh-oh-oh. É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô bem. Está na hora, está na hora, está na hora, gente, de mudar a música, então. Encontros marcantes são aqueles que nos inspiram. E um deles aconteceu exatamente no trio elétrico Dodô e Osmar. Primeiro, porque o carnaval de Salvador só acontecia ali, no centro da cidade. Campo Grande, Avenida 7, Praça da Sé, Praça Castro Alves, que é do povo, e Carlos Gomes, até acabar o circuito. Só que o encontro de trios acontecia exatamente na Praça Castro Alves. Aí, naquele momento, eu tive a felicidade de sair do trio, do Cid Guerreiro, já tinha feito o meu trabalho, e fui encontrar aquele meu namorado, o Paulo Cheiro, que tocava no trio elétrico do Dodô e Osmar. Subi no trio. E como Deus me presenteou naquele momento. Eu, super sensível e fã de muitos artistas, tive a chance de ver, num trio elétrico, Luiz Caldas e a banda Acordes Verdes. No outro trio elétrico, Ademar e banda Força Cor. Outro trio elétrico, estavam os Novos Baianos. E no trio elétrico, Armandinho Dodô e Osmar, nada mais, nada menos, que Gil e Caetano. Gente, isso aconteceu, mais ou menos, em 1988, 89. Eu começando a cantar e vejo, naquele momento ali, aqueles caras, aquelas figuras, músicos extraordinários tocando para quem? Para o povo. O encontro de trios era assim. E aí, Caetano cantou, Gil cantou, Armandinho tocou o bolero de Ravel. O Ademar, que era um tecladista incrível, fez Ave Maria de Gonô, com o sol nascendo na Baía de Todos os Santos. A música é o meio, né? É o caminho. Mas, para fazer qualquer coisa no mundo, meus amigos, minhas amigas, precisamos de ar para respirar. Precisamos de solo para nos nutrir. Precisamos de natureza, precisamos de sol, precisamos de luz. Então, meus amigos e minhas amigas, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, deve-se simplesmente ao fato de existir uma natureza generosa, uma mãe natureza, uma terra, Gaia, nos nutrindo, nos fortalecendo, nos possibilitando estar aqui. Então, eu, a partir de muito nova, tinha uma ligação muito forte com a natureza, com o meio ambiente, com a praia, com o mar. E, aos 19 anos, aos 18, 19 anos, quando entrei na faculdade de comunicação, me envolvi com pessoas que eram do Onda Azul. Uma ONG, que era do Gilberto Gil, do Juca Ferreira, que fazia uma campanha muito simples para a gente hoje. Praia limpa, praia linda. Tão óbvio, né? Mas não era, não, porque sujavam muito a praia, aquele ambiente público, aquele ambiente para todos, gratuito. Mas sujavam a praia de tal maneira que eu precisava fazer uma campanha de educação, de sensibilização. E eu me envolvi nessa campanha ali no início da década de 90. Mas o que mudou mesmo, a minha visão de mundo, foi cantar na Eco 92. Eu participei da Eco 92 com a banda Companhia Clique, cantei no Parque das Árvores Queimadas, que era uma exposição assim, num lugar aberto, do Franz Krasberg, e cantar com vários artistas, todos eles muito sensíveis às questões ambientais. Inclusive, tentei, em comunicação, no jornalismo, fazer meu trabalho de conclusão de curso ligado à área ambiental. Não consegui, porque ainda não era tão definido assim como hoje, né? Hoje todo mundo já tem áreas de estudo muito mais demarcadas. Então, naquela época, a comunicação, o jornalismo ambiental estava dentro do jornalismo científico. Mas, com o tempo, fui me aprofundando, estudando, me informando cada vez mais. E cheguei a fazer uma pós-graduação em gestão ambiental. E, claro, a partir desse momento, me senti autorizada a unir música e conhecimento. Assim, comecei a fazer palestras musicais sobre cultura brasileira, com música brasileira e sustentabilidade. Ah, ganhei o mundo. Vim parar em Portugal por causa disso. E hoje já estou fazendo doutoramento aqui em Lisboa, defendendo essa ideia. Uma ideia óbvia, porque a música brasileira está presente na educação brasileira, sim. É uma música muito importante. E acredito que na área ambiental, sem dúvida, tem contribuído bastante na educação fundamental, no ensino médio e, acredito até, no ensino superior. Mas eu quero um pouco mais, quero experimentar e, quem sabe, criar uma metodologia ou um guia para o uso da música de temática ambiental na educação ambiental crítica. Vai dar certo. Desde que eu comecei a me interessar por questões ambientais, no Brasil especificamente, sempre fui muito confrontada. Além de ser chamada de eco chata, que é o mínimo, muitas pessoas vinham falar comigo que como nós, brasileiros, vamos nos preocupar com bichinhos, com árvores, com floresta, com tanta fome, com tanta desigualdade social. Obviamente, com o tempo, nós começamos a perceber que toda crise ambiental, ela atinge principalmente os mais vulneráveis, os socialmente vulneráveis. Os povos tradicionais, as comunidades mais pobres, sofrem muito mais com a crise climática, sofrem muito mais com os desastres ambientais, sofrem muito mais. E hoje nós chamamos até de justiça ambiental, justiça climática, porque, sem sombra de dúvidas, nós temos um problema que é socioambiental, ou diríamos um problema social complexo. A fonte de vida está na natureza. Quando nós temos no Brasil o agronegócio, esse agronegócio produz especificamente para exportação, não para alimentar as pessoas. Então, precisamos da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, dos povos tradicionais, mantendo a floresta em pé. Floresta essa que vai alimentar as chuvas, as chuvas essas que mantêm o solo vivo, o solo do centro-oeste, do sudeste e do sul, onde se produz café, onde se produz cana de açúcar, onde se produz soja e onde se produz alimento para toda a população brasileira. Então, a gente pensar em meio ambiente é pensar na cidade. Então, por isso que hoje nós estamos aqui, no coração de Campo do Ourique. Essa praça, que vocês perceberam, muito viva, cheia de crianças, animais, pessoas de todas as idades, essa praça está ameaçada por uma questão muito importante também para a sociedade, que é a mobilidade urbana. A grande possibilidade de tirarem todas essas árvores, ou boa parte delas, para colocar aqui uma estação de metrô, uma estação do metropolitano, que é algo crucial para toda a comunidade. Mas, em compensação, isso aqui é muito vivo. Há árvores centenárias. Como equilibrar o bem-estar da sociedade em todos os sentidos, a mobilidade urbana, as novas tecnologias, porque não deixa de ser quando você tem todos esses transportes que, com certeza, emitem muito menos carbono, muito menos gases de efeito estufa do que cada um com seu automóvel particular. Então, claro, a mobilidade urbana é fundamental. Então, é nesse momento que nós percebemos que precisamos cada vez mais estudar, avaliar todas as questões favoráveis e desfavoráveis de um empreendimento como este. Eu espero realmente que a gestão municipal, que a gestão de Lisboa encontre uma solução. que esta praça continue aqui viva, com todas essas árvores e com todas essas pessoas usufruindo desse espaço. E que também a estação de metropolitano chegue a Campo de Ourique, mas sim em outro lugar, onde o impacto ambiental, com certeza, será bem menor. Mas é isso aí. É para dizer a vocês que os problemas ambientais não são simples, mas precisam sim de participação, de engajamento, mas acima de tudo, de sensibilidade e solidariedade. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa Que traga alguém que queira me escutar Que junto a mim queira ficar Que junto a mim queira ficar É isso aí. Que junto a mim queira ficar